Homem Forte Todos diziam do seu poder Todos sabiam Ele não é vulnerável Nada pode me machucar Homem Forte Homem Forte Homem Forte Falando em qualquer diametro Calado Penso Pensando quieto Ele não se cobra Fechado Ele se prove Homem Forte Homem Forte Homem Forte Homem Forte Homem Forte Já Se inscreva no canal Despreza o azar Ignora a sorte Brinca com a vida Brinca com a morte Nada e nada é fronda Nada pode viver Homem forte Homem forte Homem forte Quando a dor se mistura ao frio Na madrugada Um intenso vazio Na lembrança Suas crianças Ele enxuga as lágrimas Homem forte Homem forte Homem forte Homem forte Homem forte Obrigado.